Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar como estão as mudinhas que eu tirei dessa muda, desse pé, né? Na verdade, eu comprei essa roseta da minha Calanchoio Miles e ela veio com haste floral desde pequena, né? Então, uma mudinha muito fraca, com haste floral central, a gente sabe que as Calanchoias têm essa característica delas mesmo, né? Elas dão arte floral central e quando dá arte floral, a gente sabe que a planta não tem mais desenvolvimento bonito, né? Ela já vai acabando e acaba morrendo mesmo. Ela tem reprodução de mudas, mas não desenvolve. O meu olhinho dela acabou, né? Então, pessoal, eu retirei as mudinhas e fiz testes aqui, né? Coloquei folhas para enraizar. As folhas que eu coloquei para enraizar não tive resultado nenhum, mas as mudinhas que eu cortei, olha só como estão bonitas, pessoal. Valeu super a pena eu fazer essa retirada de mudinhas. Retirei muito pequenas. Vocês que me acompanham sabem que eu falei que ela estava com a folha muito fininha, não estava um resultado assim. Elas estavam desenvolvendo muito lentamente e eu fiquei preocupada, né? Eu esperava assim dela engrossar, mas eu estava com receio de não conseguir fazer mudas saudáveis dessas duas mudinhas aqui. Eu tirei duas mudinhas. Então, eu deixei ela aqui na chuva. Tem chovido demais, pessoal. Está chovendo assim, ó, incessantemente. A nossa região aqui, o leste de Minas Gerais, está chovendo demais. Eu gostaria até de perguntar a vocês aí, que vocês deixassem nos comentários, né? De onde vocês são e como que está a chuva na sua região nessa época do ano, né? Se está intensa como está aqui. Aqui a gente está com alerta laranja, né? E muitas, muita chuva, chuva constante mesmo. Começou anteontem e choveu o dia todo. Muita água e elas estão na chuva. Então, elas estão bem, estão bem hidratadas, né? Até em excesso, mas eu estou mantendo aqui, pessoal, porque eu quero fazer essa adaptação mesmo delas, né? Estão num vaso pequeno, está num vaso que eu coloquei para... Quando eu fiz a mudinha, né? Eu coloquei a mudinha, eu deixei aqui nesse vaso, eu vou fazer um substrato juntamente com vocês e vou estar replantando elas. Vou plantar elas numa floreira. Eu vou plantar todas juntas, passar para uma floreira e vou deixar, né? Eu não vou deixar cada uma no seu vaso, não. Vou montar uma floreira juntas, né? Todas juntas. Tirar essas mudinhas aqui, ainda que tem, separar elas. Aí vou fazer a mesma forma. Eu passo essas para a floreira e deixo essas desenvolver, né? Até crescer essas mudinhas menores aqui, novamente. Depois eu vejo o que eu faço, que forma que eu vou fazer, se eu troco com alguém. Porque é uma calanchoe muito bonita, pessoal. Muita gente quer a calanchoe humilhes. Aqui na minha cidade, a gente não acha ela tão facilmente assim. É uma calanchoe que a gente acha muito a marmorata e as outras, né? Acha bastante calanchoe, mas a humilhes mesmo não é tão facinha assim de encontrar, não. Eu encontrei essa, uma muda que não valia muito a pena, né? Tive que ter muita paciência mesmo para retirar mudas e ter uma muda bonita. Agora essa daqui vai desenvolver e vai ser uma planta bonita, né? Vou trocar ela. Não vou demorar muito para fazer essa troca, porque ela precisa realmente de um substrato mais reforçado. Esse substrato, ele tá muito bom. Porém, ela já vai precisar agora de um vaso maior, com mais substrato para desenvolver bem, né? E a gente sabe que como ela tem a a característica das calanchoe são de dar a arte floral central, quando ela ficar adulta, novamente vai acontecer a mesma coisa, mas aí ela dura bastante, isso demora muito ainda para ela dar a arte floral, né? E essa que tá, que é a mãe delas, foi dando a arte floral uma atrás da outra. Deu uma central, cortei, ela deu um brotinho do lado aqui, ó. Deu mais uma arte floral, né? Assim, logo em seguida. Então, é uma planta que não deu certo mesmo. Uma muda que, eu não sei se ela foi retirada muito da, muito em cima na arte floral, uma muda muito enfraquecida, ela deu esse tipo de problema, né? Mas eu não importei não, porque como era uma planta que eu queria demais, eu comprei ela do mesmo jeito, com problema, para estar fazendo mesmo o teste, né? Fazendo a muda dela, multiplicando ela aqui, para aí sim eu conseguir uma muda mais bonita. Então, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo de hoje, deixe o joinha para mim, se inscreva no meu canal, também compartilhe meus vídeos com pessoas que amam suculentas, como nós, que estão sempre aqui curtindo vídeos, né? Com suculentas, que a gente ama demais, essas gordinhas tão lindas, olha que perfeição que é essa folha, né, pessoal? Aproveitando aqui, pessoal, vou mostrar para vocês também a minha calanchoe marmorata, né? Elas são muito parecidas, são, são plantas que eu sou apaixonada por elas, por essa folha linda, maravilhosa, olha que perfeição, é muito linda e eu gosto demais, tanto dela, quanto da marmorata. A marmorata, aqui na minha cidade, ela é bem mais fácil da gente encontrar. Ela é uma planta que a gente, a maioria das pessoas tem, né? E ela também, quando dá a arte floral, ela acaba morrendo, o pé principal morre, né? Então, eu vou mostrar para vocês também a marmorata. A marmorata, pessoal, também é outra que está crescendo muito bem, eram duas mudas que vieram com muitas folhas velhas, se vocês quiserem conferir aí lá atrás do meu canal, há muitos vídeos atrás. Tenho falando sobre as calanchoe em geral e tenho a marmorata. Essa veio uma mudinha muito, todas duas, veio duas mudas, vieram muito feinhas, vieram com muitas folhas velhas, mas eu não retirei, deixei as folhas amarelas até elas tomarem um pouquinho mais de resistência, né? Para estar retirando as folhas de baixo, que acaba ajudando, né? Ela tendo mais folhas, a planta fica mais resistente. Quando uma planta vem muito fraquinha, você deve sempre deixá-la com mais folhas, assim, as folhas que ainda tem nutrientes, né? As folhas de baixo para que elas desenvolvam melhor, depois você retira. Foi o que eu fiz, decidi deixar, ela ficou feia com folhas estragadas até elas desenvolverem melhor. Aí eu fui lá e tirei e ela ficou, né? Uma planta mais forte. Ela tem até umas manchinhas bem rosadinhas na ponta, olha. Ela tem menos mancha do que é o milhas, né? Ela tem menos mancha e essas manchas vão ficando mais escura de acordo com o sol. Mas quando o sol não está aparecendo, né? Pessoal, só está tendo chuva e o sol entre nuvens, né? Elas não têm contato com o sol direto. Então, elas estão, assim, dessa cor, mas é muito perfeita. É uma planta muito bonita também, muito fácil de cultivar. Porém, tem aquela coisa chata, cresceu. Quando elas estão na fase adulta, né? Ela vai dar acho floral central e morre, né? Mas ela dá muita muda no caule dela. Então, a gente gira sempre muda dos caules dela. Eu nunca fiz mudas dela por folha, não. Mas o caule dela, daqui a pouco ela já vai começar, né? Ela sempre dá as mudinhas aqui no caule e a gente vai estar retirando. Outra coisa aqui, pessoal, choveu e eu não gosto disso, olha, fica sujando as folhas todas. Eu estou com várias, eu estou com umas pedrinhas ali para colocar e não coloquei ainda por falta de tempo. E esse final de semana eu vou tirar esse tempo para estar colocando aqui, para estar protegendo, né? Isso não é bom, tá vendo? O substrato pula para cima da folha, né? Vai caindo em cima da folha e isso não é bom para elas de forma nenhuma. Eu vou estar retirando, que é uma coisa que a gente não deve deixar mesmo. Aqui do lado está a minha super bum, linda também, tombada para cá, que ela só cresce assim, né, pessoal? A super bum, ela vai crescendo e torcendo sempre para o lado, ficando pendente. Essa rosinha está enorme, está linda aqui, tomando chuva também. E aqui, pessoal, está a minha floreira, da minha prolífica, que eu fiz o replante dela, que eu falei com vocês que eu não ia mostrar fazendo replante, porque senão o dia, o vídeo ia ficar muito longo, eu já tinha feito muitos replantes para vocês verem, né? Plantei ela aqui, pessoal. Estou deixando aqui na chuva, mas eu vou retirar ela hoje. Não vou deixar muito tempo, não. Ela ainda está sensível, né? Eu deixei ela apenas um dia. Vou estar retirando, que ainda tem umas folhinhas aqui, ó. Está vendo? As folhinhas moles. Eu vou retirar ela. Não vou deixar ela ficar hoje, o tempo todo, na chuva, não. Mas as outras estão bem, estão na chuva e vão continuar aqui na chuva. Assim que eu vejo que está acontecendo alguma coisa que precisa ser retirado, eu estou retirando, né? Mas estou mantendo o máximo aqui, essas, livremente. São os passarinhos passaram cantando aqui, livremente aqui na chuva, apostando mesmo nessa adaptação, né, pessoal? Que não é fácil. A gente está carregando tanta suculenta, protegendo elas e não é fácil. Então, estou tentando fazer esse cultivo aqui, a chuva e sol mesmo. Não é fácil, por quê? A gente fica vendo algumas estragando, né? Perdendo algumas e a gente fica chateado, mas é uma aposta que a gente tem que fazer, ou tudo ou nada, né? A gente, algumas a gente tira mesmo, que são as mais difíceis de cultivar, difíceis de encontrar. Eu sempre retiro. Mas as mais comuns, eu vou mantendo ali até ver, né, se elas estão indo bem, se elas estão adaptando bem. Eu vou deixando mesmo. Estou fazendo isso até com a Black Prince, que não gosta de água. que eu estou fazendo com elas. Como eu tenho várias delas aqui, então eu estou fazendo com elas. E está dando certo, não está reclamando, não, né? Elas estão bem, estão melando, não. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeozinho curto, mostrando as minhas calanchões, a humilhas e a marmorata, como elas estão aqui, falando um pouquinho sobre elas. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários, que eu volto e vou estar respondendo a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.